Próximo a uma hora da tarde, um acidente foi registrado no cruzamento das ruas Ivaí e Lupicínio Rodrigues, no bairro Pinheirinho, envolvendo uma van escolar e também um Gol. Pela informação que foi passada pelo condutor da van, ele estava conduzindo o veículo em uma descida e ao acionar o freio não teve resultado. Então ele foi sinalizando para um pessoal que estava mexendo em uma instalação de rede elétrica ali no entorno, mas eles não entenderam para parar o trânsito, essa sinalização dele ali, foi buzinando também. E ao passar em uma preferencial, colidiu com um automóvel Gol. Esse motorista do automóvel se retirou do local, se ausentou do local, não foi encontrado. E logo após essa colisão, ele veio a colidir com um muro. Ambulâncias do SEAT e do SAMU foram acionadas para atender as vítimas que estavam na van. Foram registradas ali oito vítimas, foram conduzidas três vítimas ali, três crianças com baixa gravidade e uma com traumatismo crâniano um pouco mais grave. As demais foram liberadas no local depois da avaliação do médico do SAMU.